Bruno, trabalheiro, Bruno, vai dali mesmo, é esse que eu dei sempre um perigo aqui no FIFA. Saiu uma cobrança curtinha ali, e o cruzamento já ficou no meio do caminho. Beck, pressão bem feita para roubar a bola ali no meio, deu certo, Bruno. E ele jogou a bola para o mato. É falta, jogo parado. Moreno. Caballero. Quinteiro. Ushida. Ah, perderam a bola. Silva. Está com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque, a bola é dele. Bola por cima, tentando achar o companheiro. Olha só, espero que o Bandeirinha tenha acertado, porque o gol ia sair. Romero. Romero. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Ushida. 15 minutos jogados. 15 minutos jogados, faltam 30. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. A bola vai de pé em pé. Desarme e feito. E ele tira o perigo dali. Desviou no jogador e saiu para a lateral. Quinteiro. Parfum. Eriksen. Bola aberta na lateral. Aí ele se livrou da bola, né? Marcação em cima. Vai ser difícil segurar a bola. Tenta arrumar espaço na lateral. Silva. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Donati. Phil Neville. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O relógio está marcando. Bola enfiada com consciência. Lewandowski. Pega o goleiro. E com esse escanteio, a equipe tem a chance de passar a frente no placar. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Silva. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Falta feia. É para cartão amarelo, hein? Isso aí, o cartão amarelo. Ele é o craque do time. O juizão não quis nem saber, Caio. A regra é igual para todo mundo, Thiago. Ele precisa se acalmar um pouco. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Peque. E ela entrou. Gol. Até quem fica. Eu já estava começando a me conformar com 0 a 0. Eu também, Thiagão. Mas o time achou a oportunidade e não desperdiçou. Importante abrir o placar agora. Demorou, mas o gol finalmente saiu. Anderson. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. E ele manda o perigo embora. Phil Neville. Romero. Olha que belo passe errado para o adversário. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O estádio está balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam. E conseguem alguma coisa no seu lugar. Vai passar. Não pode perder. Perdeu o goleiro. Rebateu. E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento. Perdeu a posse de bola. Donati. Aquela defesa do goleiro foi espetacular. E num momento crítico da partida. Quase saiu o gol de empate no final. Passe bem interceptado. Dividida firme, mas sem maldade. Falta pouco. Os últimos minutos prometem. Donati. Phil Neville. O quarto arco significa dois minutos e a Cresce. Moreno. Uma grande chance para contra-atacar. O time pega a bola e a torcida acredita numa reação. Mesmo perdendo por um gol nesse fim de jogo. O juizão pegou a falta ali. Entregou a bola para a defesa. E está encerrada a partida. Zebra sem caioba. E está. ansa limpa. Segundo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.